Bom dia, meus amores do canal Pania Medeiros! Tudo bem com vocês? Aqui, graças a Deus, está tudo ótimo. Hoje é o segundo vídeo da nossa série Alimentando-se com 5 reais. No vídeo 1 eu já deixei todas as regras, tá, pra vocês. Então eu vou estar deixando o link aqui abaixo, vocês podem ir lá conferir. Duas regras que eu vou dar aqui pra vocês rapidinho é tem que tomar café da manhã, almoço, café da tarde e jantar com 5 reais. Uma observação importante e super pessoal, gente, é que eu tenho síndrome do pânico e ansiedade então eu tomo antidepressivos e calmantes, que são remédios fortes que ora eu sinto muita vontade de comer, ora eu sinto falta de apetite. E tem a ver esses remédios com o desafio de 5 reais. Tem a ver que se eu sentir vontade de comer alguma coisa, gente, eu não vou deixar essa minha vontade eu não vou trocar a minha saúde por um desafio, tá? Eu resolvi me aventurar nesse desafio, mas é um desafio. Então, se caso eu sentir vontade de comer alguma coisa, eu vou estar filmando tudo pra vocês mas, oramos a Deus que dê tudo certo. Amanhã, que basicamente vai ser o mesmo café de ontem que é o potinho de iogurte por 25 centavos e uma banana por 43 centavos tudo vai dar 68 centavos, então bora lá. Oi gente, agora nós vamos pro café da tarde, tá? Então eu comprei um arroz que me custou R$2,69 Arroz R$2,69 Um quilo de arroz, então vai render bastante, tá? Eu vou fazer uma beterraba cozida, que custou 44 centavos Vou fazer um ovo cozido, que custou 40 centavos Provavelmente eu vou fazer mais um também no jantar, tá? Margarina pra fazer o arroz Margarina já tá incluso no preço de ontem, tá? Malzinho que eu peguei da padaria pra fazer o arroz Aqui, gente, tem alho, aqui tem 11 desses pedaços de alho E custou R$0,81, então vai sair, sei lá, R$0,10 cada um Suco custou R$0,55 Olha, gente, refresco, pó fresco, R$0,55 Como eu falei pra vocês, eu vou fazer um litro de suco, então vai render bastante O suco aqui na embalagem, ele já diz que é adoçado, tá? Mas se precisar de açúcar, eu vou usar esses que eu peguei na padaria, tá? Açúcar refinado Mas eu vou fazer um litro de suco e aí vou ficar usando durante o desafio Agora eu vou fazer a conta de quanto vai dar isso aqui Tô aqui com a calculadora, tá? Então R$2,69 do arroz Que vai me render bastante esse arroz R$0,44 da beterraba R$0,40 do ovo R$0,10 do alho R$0,55 do suco R$0,55 do suco, tá? R$0,55 do suco R$4,18 Eu tenho R$4,60 no dia de hoje, tá? Vamos lá fazer esse almoço Bom, gente, então eu coloquei aqui na pressão a minha beterraba e vou esperar cozinhar, né? A tampa aqui e esperar um pouco Gente, olha o que minha mãe acabou de ganhar Ela acabou de ganhar essa bacia aqui cheia de tomates Acabou de chegar da horta que o marido da moça que deu pra gente, ele trabalha lá Então eu vou poder comer muitos tomates fora dos R$5 Vou fazer uma saladinha Não, 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 não E aí Coloquei aqui o meu ovinho para cozinhar O arroz está quase pronto Eu fiz uma quantidade que desse para o almoço e para a janta Aqui na panela de pressão está minha beterraba E aí 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 Hum, café da tarde, chocolate, olha, então a gente vai comer chocolate, esse vai ser meu café da tarde e não vai contar no desafio de 5 reais. Vamos assistir para todos os garotos que já amei. Bom, gente, vai dar 8 horas da noite e agora que eu vou jantar, como vocês podem ver, eu não estou na minha casa, estou na casa da minha amiga, aquela que foi lá em casa e a gente comeu chocolate e viu o filme, enfim. Eu vou comer, tá? Eu vou comer basicamente o que eu comi no almoço, só que vou adicionar um pedaço de queijo que ela me deu aqui da casa dela, tá? Então não faz parte do projeto, mas em compensação eu não vou tomar nada. Olha, gente, que bonitinho o meu prato, que eu tenho que tomar, que eu adoro, beterraba bem geladinha, que eu também adoro. Coloquei aqui um pouquinho de limão, que eu peguei da casa dela. E um pedacinho de queijo, ó, que delícia, queijo de coalho, eu adoro. Peguei salzinho na padaria e eu peguei. Ela tá dizendo que ela pegou, realmente, que ela pegou pra mim. E vamos jantar. Nossa, esse sal foi muito criado pra ela tá bonita. Música Música Bom, gente, então eu já jantei. Eu fiquei com saldo negativo de 25 centavos. Hoje eu só podia gastar 4,60 e eu gastei 4,85. Então, ultrapassaram 25 centavos. Então amanhã eu só posso gastar 4,75. Ok? Mas o importante é que... Acho que deu pra cumprir a meta, né? E eu fiquei muito feliz porque o almoço de hoje foi super nutritivo. Tipo, mais nutritivo que o de ontem. E eu me senti mais satisfeita. Entenderam? E sobre esses 25 centavos que eu fiquei aí com saldo negativo. Em compensação, gente, eu tenho arroz. Vai me render bastante porque é 1kg de arroz. Então, pra mim, tá de boa. Então agora eu já vou editar esse vídeo. Poderem assistir, né? Já deixa o like, se inscreve aqui no canal. E não esquece de deixar as dicas de produtos baratinhos. Pra eu poder seguir e vencer esse desafio. Então é isso aí. Beijo e até amanhã.